E aí rapaziada que acompanha nosso canal, tudo bem? Trazendo mais uma novidade aí para vocês Para moto de alta performance, 600 cilindrada até 1300 cilindrada O nosso alarme GP3 com acionamento de partida É o único alarme hoje no mercado confiável para o seu uso diário Trazendo assim conforto e segurança para você e para a sua moto Ok? Eu vou estar fazendo pela primeira vez nesse vídeo a demonstração do produto do kit performance Nós temos três linhas de GP3 Que ele atende a moto de 50 cilindrada a 200 cilindrada com valor de 277 reais Com frete grátis, você recebe aí mesmo o conforto da sua casa E a instalação você mesmo pode estar fazendo Enviamos o manual e dependendo do modelo da sua moto enviamos um vídeo tutorial Caso sua moto não tenha um vídeo disponível A gente dá todo o suporte dentro do horário comercial de segunda a sexta De 8h às 17h e sábado de 8h a 1h da tarde Ok? Vamos lá Para você, a gente vai estar falando da central e dos controles A central digital GP é essa aqui Ok? Você vai estar recebendo no seu kit Você vai estar recebendo no seu kit Dois transmissores digitais GP Também Você vai estar recebendo uma sirene dedicada Da linha GP Também de apenas 3 volts Para poupar a bateria da sua moto E moto 600 cilindrada até 1300 cilindrada Um kit performance Esse kit performance Ele acompanha junto Para que sua moto tenha o máximo de desempenho Sem a perda da performance da moto Único alarme hoje no mercado Confiado para esse tipo de moto 250 cilindrada acima Alarme bloqueador digital GP Não confie em outra marca Porque vai lhe dar dor de cabeça E isso aí vai trazer até risco Para a sua moto Para o seu uso diário Ok? GP3 Auto performance Kit performance Central Dois transmissores digital E uma central digital Falando um pouco Desse equipamento aqui Isso aqui é um acessório Vendido separadamente É um controle Titânio Aço escovado Da linha GP É... Rolly code Onde não tem Codificação Nem clonagem E 100% digital Custa apenas 130 reais E é vendido separadamente Caso você queira adicionar O seu kit Nos solicita que a gente Manda o link Para você E você pode estar comprando Não vendemos nosso produto No Mercado Livre Nem em outro site Por questão de segurança Pois Hoje já existe Algumas marcas Copiando alguns produtos Nosso... E essa cópia Não está saindo Da mesma forma E a mesma segurança Que o nosso produto Traz para você Se você olhar aqui Na descrição Você vai ver A linha GP3 Temos 3 modelos 50 até 200 200 até 500 E 600 até 1000 cilindradas Com valores diferenciados Quer ser nosso revendedor? Entre em contato com a gente Um abraço aí a todos vocês Tudo de bom E aí Bom...